Prepare-se, a festa vai passar! Tô amando você, no meu domínio, cê vai de mal a pior, vem que eu te ensino como ser... Ei, Josibau, JTS! Josibau, JTS! Eu realmente estou bem, me parece verdade, o que você faz? Organização, bala, em quinta, vai ser na Baixa da Roça! Tchau! Tchau!